O Iliabon e o Futebol Clube Porto mostraram-se fortes no jogo exterior, no arranque de um encontro que teve um início equilibrado, ainda que com um ligeiro ascendente da equipa da casa. Mas a quatro minutos do intervalo, os comandados de Montes Alopes deram início a um parcial de 10-0 e fecharam a primeira parte, a vencer por 44-36. Os Dragões acentuaram a superioridade durante o terceiro período e chegaram a ter 20 pontos de vantagem. Mas no quarto período, o Iliabon começou a replicar o jogo da primeira volta em que roubou os primeiros pontos da temporada ao Futebol Clube Porto após revir a volta no quarto período e diminuiu distâncias no marcador. Mas desta vez, os Dragões souberam segurar a liderança no resultado e venceram por 80-72. Sasha Borovniak com 19 pontos e 11 ressaltos foi o MVP. Will Sheehy e Will Henley também estiveram em destaque ao conseguir um duplo-duplo cada um.